Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som! Ah, claro que é! Na hora boa! Na hora do almoço! Chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste O balanço geral a partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce É destaque na telinha, um show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim! Na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste Eu e você somos parte desse timaço da informação, a alegria tá no ar! Nós vamos juntos, misturados e abençoados, até por volta de 2h15 hoje, né? É, porque hoje é sexta-feira! Não me abandone! É o BG de 11 de março de 2022 Dizem que sexta-feira é o dia internacional da dancinha Pelo menos no BG, é! É, uai! Dia internacional do encanamento Ó! Negócio de encanamento? Tem dia pra isso também? Dia internacional do encanamento? Alô! A turma do SAI, da Copasa, aí ó isso! Eu não sabia disso, sério! É o dia internacional do encanamento! Você que faz encanamento aí, tá achando o quê? Aí ó, tem um dia... É isso mesmo? Dia internacional do encanamento? É, uai! O pessoal que faz encanamento da Copasa, do SAI, receba o meu cheiro! A turma que é bombeira e hidráulica, aí um beijo no coração de vocês! É dia internacional das vítimas do terrorismo! Aí é cruel! Aí é cruel! É! Já está no ALBG! Temos imagens ao vivasso da nossa supercâmera no Pico da Bituruna mostrando... Senhoras e senhores, ali está o estádio José Mamu de Abas! Tempo e placar! Lá vem a pantera descendo pra direita, cruzamento, o Bidic bateu! Gol! Aí sim, Bidic! É, tem um jogaço aí amanhã! O tapete está bem melhor, não está, Jarão? Jarão está de volta aí, hein, Jarão? Está bem melhor, uai! Que bom, né? Graças a Deus, vai ser um grande espetáculo! A previsão é que esse mamudão aí, ó... Você que nunca viu um caldeirão ferver... Passa ali amanhã pro Volto de 4 e Meia! Você vai ver a pantera cor de raça pulando ali naquela metálica, vibrando... Mas vai ser um jogão, hein? É, e tomara que não venha Hulk, nem Nath, nem Keno! Deixa esse povo em Belo Horizonte! Aqui está muito quente pra eles! Deixa esses meninos lá no gelo! É! Amanhã tem pantera! Com essa imagem maravilhosa! Boa sorte, pantera! Nesse jogo que é o mais desafiador do módulo 1, né? Jogou contra o Cruzeiro, quase conseguiu empate lá em Belo Horizonte, né? Quase! Mas esse sim é o jogo mais desafiador, porque o Galo é o time de 2021, né? E está previsto ser o time de 2022 também, né? É, vai ser um jogador... Estaremos lá! Receba o nosso abraço, torcedor da pantera! Lá ao fundo, ó! Passa 7 de setembro e começou a subir o morro ali na famosa tumiritinga ou creche, como queira! Vai sair lá no topo do nosso carapa! Respeito, carapina! Olha, democrata e atlética amanhã pelo Campeonato Mineiro! Máxima de 36 graus e mínima de 21! Hein? É, fim de semana com sol, né? É, uai! Não tem previsão do clima a tempo hoje, não! Ah, hoje eles não me enviaram pra mim, não! Andei conectando isso aí, é! Nesta edição você vai ver, vem comigo! Corpo encontrado após sofrer descarga elétrica na zona rural de Franciscópolis! Gente do céu! No Vale do Aço, mulher tem a bolsa roubada no meio da rua, isso foi em Coronel Fabriciano, ninguém tem paz, né? Vamos repercutir também, gente? Incrivelmente, né? O aumento dos combustíveis, gasolina, gás de cozinha, é o efeito cascata, né? Tudo vai aumentar agora, né? Tem lugar que tem oito conto na bomba? É, uai! Combustível oito conto? Antigamente a pessoa a gente dava carona, dava dez conto pra gente, a gente tava fazendo muita coisa, você que pega carona começa a dar mais de trinta, viu? Senão não compensa não! Alô, Jairão, que vai embora comigo! Entenda o recado aí, Jairão! Vamos falar do aumento dos combustíveis aqui! E claro, não para por aí, tem hoje, tem cultura, tem música no BG, tem o noticiário Esportivo! Vem comigo, não me abandone!